E olha só, gente, tudo que é obra pública, né, parece que vai empurrando com a barriga, né? Vai a pasta de tartaruga, o povo fica sofrendo e prazos nunca são cumpridos, né? E mais uma vez, gente, mais uma vez o prazo dado pelo DR para o fim das obras da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães em Aracatuba não foi cumprido. Pela segunda vez a estimativa foi prorrogada. O trecho interditário deve ser liberado só na segunda quinzena de julho, viu, gente? Mas a conclusão total das obras mesmo ficou só para o mês de dezembro. As reclamações continuam na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães em Aracatuba. Isso porque venceu o novo prazo para a liberação do trecho que está em obra por causa da construção de um viaduto de retorno ao lado do dispositivo da linha férrea. O que representa prejuízos para quem tem que percorrer cerca de 10 quilômetros a mais com o desvio, enfrentando a precariedade da estrada. Péssimo. Ah, não tem condições, né? Se eu trazer uma bitorneira aí eu estou atrás com medo. Tem muito buraco. Tem que andar bastante porque geralmente a gente dá a volta lá para a gente pegar lá, mas agora não pode passar lá que lá está interditado. A interdição foi feita no dia 11 de fevereiro deste ano. A expectativa do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, para a liberação do trecho era de três meses. A nossa equipe de reportagem chegou a ir até o local no vencimento do prazo dia 11 de maio, mas a obra não havia sido concluída. Desta vez foi estabelecido mais 15 dias para a liberação da rodovia por causa das chuvas que atingiram a região. Para o secretário da Associação dos Produtores Curais do bairro Água Limpa, as mudanças no prazo trazem segurança. A gente está numa expectativa muito grande que eles entregue realmente essa obra o mais rápido possível para que a gente deixe de tomar prejuízo não só dos nossos produtos, também dos veículos. O investimento passa de 50 milhões de reais e a conclusão total da obra não será por agora não. Está prevista para o fim do ano. A implantação do viaduto faz parte do pacote de obras para a duplicação de nove quilômetros da SP-463. Instalação de dispositivos de acesso, sistema de drenagem e melhorias na sinalização. Prejudica na questão de tempo, prejudica na questão de equipamento, o carro desgasta, volta e meia você vê principalmente caminhões quebrados ali, então a gente tem que fazer o retorno. O povo até tenta ajudar, a gente percebe que eles se importam, empurram, mas realmente é prejudicial a todos. Principalmente o morador das casas e das chacras aí, que um chega até a molhar todos os dias a terra por causa da poeira. Acaba prejudicando todo mundo. O detalhe é o seguinte, o DR falou o seguinte pra gente. Olha, a obra terminou. O que está faltando é a etapa da terraplanagem. Aí você está de brincadeira comigo, né? Falar que terminou, mas está faltando a terraplanagem. A terraplanagem faz parte da obra, ou seja, a obra não terminou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A obra vai ser concluída daqui 15 dias nessa nova estimativa, mas não terminou porque continua fechada aí para acesso a carros. Então, por pelo menos mais duas semanas, os motoristas que passam aqui pela região ou que transitam, moram ali nos bairros próximos ao trecho interditado, vão ter que ter mais paciência porque ainda vão enfrentar o canteiro de obras ali no local.